Jairo Então ele ouviu dizer Que o mestre estava por ali Levantando disse Vou trazê-lo em minha casa Vou conseguir Já chorei bastante Agora eu sei Vou sorrir em minha casa Vou trazer Jesus Minha esperança não posso perder Foi o Senhor Jesus quem me deu Esta esperança é tudo que tenho Vem Jesus Eu insisto Vem Jesus Eu me humilho Vem Jesus Eu me rendo Vem Jesus Eu me prostro Vem Jesus Não te deixo Vem Jesus Pago o preço Vem Jesus Porque sei Que só tu tens o poder Música Música Já ele encontrou O mestre E humilhando-se a seus pés Me suplicou Me suplicou Senhor Minha filha está doente Vem comigo em minha casa E ela vai estar E ela vai estar Então Jesus Com ele foi Mas alguém chegou Gritando assim Não incomodes mais o mestre Sua filha já morreu Mas Jesus Mas Jesus lhe disse Crê somente Ouça o que Jesus lhe diz Vai reviver Em minha casa Jesus vai entrar Minha esperança vai Ressuscitar Ressuscitar Foi o Senhor Jesus Ele me prometeu Não temas Crê somente Vê O que eu vou fazer Levanta-te Levanta-te Eu te ergo Levanta-te Eu te curo Levanta-te Eu te amo Levanta-te Eu te salvo Levanta-te Não te deixo Levanta-te Eu te digo Levanta-te Eu te digo E de novo Te farei sorrir Levanta-te Eu te ergo Levanta-te Eu te curo Levanta-te Eu te amo Levanta-te Eu te salvo Levanta-te Não te deixo Levanta-te Eu te digo Levanta-te E de novo Te farei sorrir